E aí família? Tudo verde? Não né? Tem nada verde. Apesar do cenário estar verde, mas não tem nada verde. Vamos lá gente, tem alguns assuntos pra trazer aqui pra vocês, então por favor não vai embora desse vídeo. Quero muito saber a sua opinião, belezinha? Lembrando antes gente, que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Gente, aquele aplicativo top que vai deixar você por dentro de tudo que acontece no mercado da bola. Informações sobre seu clube do coração, você também pode acompanhar tabela de jogos, transferências de jogadores. Além de assistir também gente, a Boom Desliga ao vivo gente, ao vivo e de graça, exatamente no aplicativo do OneFootball. Basta você ter aí um celular, um computador conectado à internet e você consegue acompanhar tudo. Não perder nada sobre o mundo do futebol, tá bom gente? Só não esqueçam de ativar as notificações. Ativa as notificações porque assim que sair uma notícia lá do Verdão, né, que aqui é o nosso clube do coração, você vai ser notificado e você vai ter em primeira mão tudo sobre o Palmeiras, belezinha? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, assim como eu falei, um aplicativo totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, você também consegue acompanhar o resultado do jogo ali em tempo real, você não perde absolutamente nada, belezinha? Então eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição, é só baixar e apoiar o parceiro aqui do canal. Aproveita então que você chegou no vídeo já até aqui, deixa aquele like maneiro pra fortalecer o canal, se inscreva, ativa o sino de notificação, tô sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês, pós-jogos, a gente tá sempre tentando trazer conteúdo novo aqui, belezinha? Inclusive por falar em conteúdo novo, eu falei que ia postar muita coisa lá, ia trazer vídeo de vlog pra vocês, enfim. Gente, não vou, não vou trazer um vlog pra vocês, não teve graça, vou trazer o quê? Os gols, eu ficando puta lá e uns gols que o Bragantino fez no Palmeiras, não vou, não vou. Desculpa, mas eu filmei umas imagens legais, mas não vou trazer porque não compensa eu ficar aqui 3 horas editando sabendo que o Palmeiras me fez por merecer, né? Não fez por merecer. Então desculpa, torcedor, mas não vai ter vlog dessa vez, beleza? Mas vamos falar aqui, porque é algo muito sério, pode dar merda, né? Pode dar eme, assim como o pessoal fala. Também teve protesto da torcida, eu quero começar falando inclusive sobre o protesto da torcida aí de madrugada. Eu cheguei em casa sem acreditar que a gente tinha tomado de 4, né? Sem acreditar de verdade, a minha ficha caiu quando eu cheguei aqui. Tô rouca, eu já tava rouca, né? Por conta daquele jogo ainda contra o Atlético. Tava melhorando da roquidão, agora piorou de vez, porque o tanto que eu xinguei. Eu xinguei no final, viu, gente? E na hora que o Palmeiras tomava os gols. Mas eu vou ser muito sincera pra vocês. Fazia um tempão, é lógico que faz 2 anos que a gente não vai pro estádio. Mas fazia um tempão da época que eu acompanho, assim, que eu vou, que eu tô sempre presente, que eu não via a torcida do Palmeiras cantar os 90 minutos. Mesmo tomando os 4 gols, gente, a torcida do Palmeiras continuou cantando. Eu não vi ninguém vaiando. E isso daí é algo raro de acontecer. Porque quando eu ia pra jogos, enfim, que o Palmeiras não tava lá nos seus melhores momentos, nos seus melhores dias, a torcida no final do primeiro tempo já tava pedindo, fazendo a loucura dentro da Linhas Parque, vaiando. E não queria nem saber, pois a torcida esperou os 90 minutos. Acreditou os 90 minutos. Mas o Palmeiras não acreditou os 90 minutos. Mas, assim, eu não posso falar aqui pra vocês que faltou entrega, que faltou correria, que eles não correram, que eles andaram dentro de campo. Não. Eu acho que eles entregaram a pé, correram. Tanto que o Palmeiras tava dominando, né, o comecinho do primeiro tempo. Foram 3 falhas, o Anco Cevich e o Renan. As 3 falhas e também, acho que 5 bolas que foi ao gol do Jailson, né, as 4 entrou também. O goleiro já também não ajuda muito. Então, assim, uma junção de coisas. Mas o Palmeiras tava bem na partida. Por isso que a gente achava que a qualquer momento o Palmeiras ia empatar, ia virar, né. Quando a gente tomou o primeiro gol, eu falei, daqui a pouco empata, vira, tá de boa. O Palmeiras tava dominando a partida. Só que, às vezes, né, não bastou só a correria. Faltou o quê? A qualidade, a técnica. Não deu, gente. E eu fico aqui pensando, eu acho inacreditável que esse misto, né, porque tem alguns jogadores aí fora, machucados, outros pra seleção, fora por cartão. Eu fico indignada porque esse misto, esse mistão aí consegue ser pior que o time do Bragantino. Ah, mas o Palmeiras não contratou. É, realmente, o Palmeiras não contratou. Mas esses jogadores que estão aqui fizeram parte de um momento de contratações, de um momento de reformulação, de um momento de investimento. Esses jogadores que estão hoje no Palmeiras é porque vieram lá atrás quando o Palmeiras tava montando o elenco. Então, assim, lá atrás teve investimento. Há dois anos atrás não teve. Só que esse time que ganha deve ter a folha salarial aí, somando de todos. Acho que cinco vezes maior que a do Bragantino conseguiu ser pior que o Bragantino. Porque o Bragantino foi eficiente, o Bragantino fez gols e o Palmeiras não tem centroavante. Entra Luiz Adriano, entra Davidson e nada muda. Por falar em Luiz Adriano, que era um assunto do vídeo também, Luiz Adriano ficou batendo boca lá com o torcedor do Palmeiras. Cala a boca, Luiz Adriano. Você não tem que falar nada, meu querido. Você tem que ficar sentadinho, quietinho. Você é jogador do Palmeiras, você tá recebendo pra isso. Quando tem que ser elogiado, vai ser elogiado. Mas quando é pra ser criticado, tem que ser criticado e tem que aguentar calado. E é assim que funciona. Você é jogador, você tá recebendo pra isso. Se eu ganhasse um milhão por mês, eu não queria que se foda com o cara tava lá me xingando. É lógico, eu ia me esforçar pra fazer o melhor. Mas você vai ficar batendo boca com o torcedor? O torcedor que paga o seu salário, meu querido. Se não fosse torcedor, você não tava no Palmeiras, não. Então você tem que ficar bem quietinho ali no banco. Bem quietinho. E entraram e mostraram, ah, você tá me xingando, então peraí. Vou te mostrar que eu sou jogador e que eu vou fazer a diferença. Mas não, você dá razão pro torcedor te xingar. E quando eu tava falando do protesto que aconteceu, eu vou até ler aqui pra vocês, né? Escreveram no muro do Allianz Parque. Elenco vagabundo, salário de G4, futebol de... Salário de G4, futebol de Z4, Maurício Banana. Falaram também do Abel, que... Abel, seu vizinho tem razão. Honre sua palavra. Enfim, picharam ali, né? De madrugada. Acredito que foi logo depois que eu saí, porque quando eu saí ainda, passei ele na rua palestra, não tinha nada disso. E vai ter gente falando que não precisava disso. Nós estamos numa final de Libertadores e é pressão demais. Mas, gente, entenda o torcedor. Eu sei que vai ter gente dizendo que não precisa, que é pra ter calma. Só que... Como que eu vou colocar na cabeça do torcedor hoje? Pedir o apoio do torcedor? Falar, torcedor, calma, a gente tá numa final de Libertadores. Se o próprio presidente jogou a toalha já, dizendo... Lembra que eu postei aqui pra vocês, né? Dizendo que a missão tinha sido cumprida. O presidente, a comissão, a comissão, a diretoria do Palmeiras já postou em redes sociais há dois meses atrás, dizendo missão cumprida, cumprida. Se eu não me engano, o jogo depois do São Paulo. Então, assim, se a própria diretoria, se a própria diretoria jogou a toalha, como que eu vou colocar na cabeça do torcedor aqui e falar, ah, torcedor, fica tranquila aí. A final da Libertadores a gente leva, vamos ter calma. Como que eu vou ter esperança vendo o Palmeiras jogar da forma que jogou? Sabendo que se o Corinthians tivesse vencido, tinha passado o Palmeiras. Como, gente? Como que eu vou trazer isso pra vocês, pedir calma? Sabe? Tem coisas que não dá. O presidente vem e fala de austeridade, austeridade financeira, né? Financeira? Isso? A gente não tem peças de reposições. O que o Cevich ficou lá jogando pela... Mas, assim, é o esquema que o Abel gosta também, né? O Cevich tava jogando improvisado de lateral direito. Aí, quando o time do Bragantino tava atacando, ele recuava e jogava de terceiro zagueiro, que é o jeito que o Abel botou na cabeça que tem que ser assim. E assim que ele vai jogar, assim que ele vai botar o time do Palmeiras pra jogar, ele acha que dessa forma funciona. E tá, né? Vai falar o quê? E o Cevich foi péssimo. Foi péssimo. Só que também ele não tava jogando na posição que ele se sentia mais confortável. Então, como que eu vou meter o palmo no jogador se ele tava sendo improvisado ali na lateral direita? Né? Se ele teve erros individuais... Teve erros individuais, mas ele não tava na posição ali de zagueiro. Mas já tem muita gente falando que ele é pior que o Imperiuri, inclusive. Ah, e antes de finalizar esse vídeo, por que que eu falei que pode dar merda? Falei, gente, pode dar merda, por quê? Antes não tinha torcida no estádio, agora tem. Se a pressão já tava forte em cima do Abel, agora vai piorar. Agora vai piorar. Ou ele pode pedir o chapéu, ou a diretoria do Palmeiras ir lá e mandar ele embora, porque vai ser o mais fácil a se fazer, por quê? Ou você manda o técnico, ou você desfaz do elenco. Qual que sai mais barato? Né? Então vamos optar por mandar mais um técnico embora, deixar esse elenco aí, contratar outro. E se isso acontecer? Faltando um mês, 15 dias aí pra final da Libertadores. Porque se o Palmeiras não vence mais no Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras não consegue vencer nem fora mais e nem dentro de casa, a gente não vai se manter na terceira posição por muito tempo. Não vai mesmo. O Bragantino tá se aproximando, o Corinthians tá se aproximando, a gente não vai se manter. E se a gente não consegue uma vaga pro ano que vem pra Libertadores? Porque eu não sei se o Palmeiras vai ganhar a final da Libertadores. Torcer a gente vai, mas eu não sei. E aí? E aí, torcedor? E aí pode dar merda. Por quê? Porque se o técnico for demitido durante os próximos dias. Vocês acham mesmo que vai chegar um técnico aqui e vai recuperar a confiança toda do elenco em menos de, sei lá, de um mês, vai mudar completamente o esquema do Palmeiras e esses jogadores vão correr e blá, blá, blá e vão ganhar essa final. Olha, gente, eu juro pra vocês que eu nem sei o que dizer. A única coisa boa, né, que foi ter levado meu pai a primeira vez no Allianz Parque, então ele ficou tão feliz de estar lá, que ele ficou bravo com o jogo, mas ele ficou muito feliz, né, de ter conhecido o Allianz Parque, ele já tinha ido na antiga palestra. Essa foi a melhor coisa de ontem, porque do resto, gente, não salva nada. Então, quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam desse jogo, o que vocês acharam do protesto da torcida, uns vão dizer que não precisava, outros vão dizer que é necessário, e não tem como eu chegar aqui e falar assim, ah, não deveria ter feito isso, não sei o quê, enfim. Porque, sei lá, gente, cada um tem uma forma de protestar, né, apesar de que eu acho que não precisava pichar o muro, mas eu vou falar o quê, eu vou pedir o quê para a torcida do Palmeiras, eu não tenho direito de pedir, calma, de pedir nada mais aqui, se eles não atendem o que a gente quer, né, se eles não jogam pela torcida, eu vou fazer o quê? Tamo junto, família, deixe seu comentário aqui, sobre o Luiz Adriano também, sobre a possível saída do Abel aí, que o Abel deu umas indiretas ontem também na coletiva, então assim, deixa aqui nos comentários, é muito importante, tamo junto, um beijo, um abraço, até mais e avante, palestra.